Se a gente tivesse sido levado a sério pelos meios de comunicação no Brasil, quando nós fizemos todas as denúncias que o Intercept está fazendo agora, durante o processo, não teria surpreso o que aconteceu. O que aconteceu foi dito por mim várias vezes, foi dito pelo Cristiano, foi dito pelo Baltó, foi dito por todo mundo que me defende. Ou seja, e eu aproveito para dizer para você que eu estou ficando feliz com o fato de que o país finalmente vai conhecer a verdade.